Qual é a diferença, qual é a diferença entre usar ou não usar a integração quando a gente fala de ir para outros canais? Não tem como, e aí eu vou falar de escala, negócio duradouro, não tomar na cabeça, tá? Você ir para outros canais se você não for usar uma integração. Usar um hub, usar um ERP que integre, então, bling, deris, train, nmarket, cara, vários no mercado aí. Mas você usar um canal, tá? Um sistema que integre com os canais. Por quê? Se você não usa integração, o cenário é esse, ó. Gosto muito dessa ferramenta, tá? Para quem gosta de desenhar seus mapas mentais, suas ideias, eu até contratei ela, que é esse aqui, que é a Miro. Cara, é muito da hora. Você põe o quadradinho, puxa a setinha, ó, se eu quisesse ligar esse cara aqui, daqui para cá, eu já fazia, pô, vem para cá, tal, já, é bem legal, tá? Gosto muito. Então, se você não tem integração, por exemplo, você está lá vendendo só no mercado livre. Esse é o teu cenário. Eu vendo no mercado livre, eu tenho um anúncio de cada produto, então o estoque já está no anúncio, o preço já está no anúncio, vendeu ele dá baixo, o jogo acontece. Aí você fala, legal, vou levar para o Magazine Luiza. Aí o estoque do mercado livre não conversa com o Magazine Luiza só porque você quer. Ele só vai conversar através de uma ferramenta. Então você vai ter um cenário que você tem um estoque aqui, um estoque aqui, que não se conversa, tá? Aí entrou um pedido lá, boleto, né, o boleto segurou no Magazine Luiza, tal, blá, 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 tá aqui. Não se conversa. Preço de venda, se você tiver que atualizar aqui, depois você tem que atualizar aqui também e tudo mais. Pô, agora eu vou para a B2W também. O que acontece aqui quando você não integra tudo? Quando você não está preparado? E aí você quer só aumentar o número de canal? O que acontece aqui é que você tem uma zona, vira uma bagunça, cara. E você começa a ter cancelamento, e aí tem vários canais onde você paga o cancelamento mesmo assim, tá? Você começa a ter perda de reputação, você começa a ter perda de prazo, você começa a tomar prejuízo porque às vezes dentro de um negócio que não tem, você tem que correr para pegar. Então, mais um ponto na cabeça de vocês. Se vocês não estão prontos para estar em uma integração, não esteja em vários canais. Tá bom? Não esteja em vários canais. Ah, Leia, mas pode acontecer do meu sistema da loja física não falar com o sistema do Marketplace, ou não falar com nenhum sistema que está plugado ao Marketplace. Você tem um furo menor, existem rotinas para isso que você minimiza o furo. Segregando, fazendo uma outra rotina de conferência diária, que a gente também explica. Então, assim, você tem rotinas para isso. E aí você está cuidando de dois lugares, né? Você tem um sistema plugado em cinco canais, três canais, você tem um sistema plugado na tua loja física. Dá para fazer. Tá bom? Então já coloquem isso na cabeça de vocês. O que muda quando você tem uma ferramenta é isso. Olha que lindo. O estoque vai para a ferramenta, o preço de venda está na ferramenta, a ferramenta está falando com os três. Entrou um pedido no Magazine Luiza, ele desce. Se for pedido de boleto, ele reserva nos três. Entrou um pedido aprovado, ele desce. Ele já dá baixa no estoque, ele já dá baixa nos três. Então, isso é lindo. Esse é o cenário que também tem que estar na sua cabeça. É o cenário que se você for ter dez anúncios do mesmo produto no Mercado Livre, tem que estar na sua cabeça. Só tem como você gerir o estoque de dez anúncios no Mercado Livre com uma ferramenta. Tá? Só assim. Não tem outro jeito. Beleza? Então, quando você pensar em ir para outro canal, você tem que ter uma integração. E aí vem mais um ponto do porquê que ser o Rambo é cansativo. Porque se você está aprendendo agora o Marketplace, ou você está tentando galgar o resultado no Marketplace, que é o teu canal principal. Pode ser o Mercado Livre, a B2W, o Magalu, ou o canal que for. E você fala, vou pôr uma integração, é uma curva de aprendizagem. Fácil ou difícil, cara? Para alguns são fáceis, para outros difícil. Para outro, o cara acaba aprendendo. Mas é uma curva de aprendizagem. Você precisa aprender algo novo. Tá? Aprender algo novo leva tempo. Então, ele tem que ser no momento exato. No momento correto do seu negócio. Tá? Deu para entender a galera ali? Deu para entender a galera ali? Olha lá. O Nathaniel colocou. Estou em dois canais sem integração, mas é complicado. Cara, sugestão, tá? Para quem não tem integração, a gente falou na primeira aula, o Marketplace, 4 meses de bling, cara. Vai lá em qualquer plano que você selecionar, coloca esse cupom, você vai ter 4 meses de bling. Tá? Grátis, na faixa, cara. E depois começa a pagar 50 a mangro, 45 na verdade, que você vai ter desconto. Tá bom? Não fiquem sem integração, cara. De verdade, fundo do meu coração. Quando o Shopping chegou no Brasil, ele chegou sem integração com nada. E a galera, porra, e aí? O Shopping tá bombando, a comissão tá grátis. Não tá mais, né? Mas a comissão tava grátis, Paraná, piriri, pompom, piriri, pompom. Por que você não tá lá? Eu falei, cara, nada. Não tem como. Na minha operação atual, eu colocar um canal desintegrado. Eu ferro tudo, cara. Eu vou ter problema no Mercado Livre, que é 40% do meu faturamento. Eu vou ter problema na B2W, vou ter problema no Magalu. Num canal que eu não sei se vai dar certo. Aí integrou, agora a gente tá começando a testar e validar. Tá bom? Então, integração. Fechou?